Estamos de volta com o Modo Carreira com o Bayer Leverkusen, caras, nos últimos episódios, especial no último episódio, contamos com grandes atuações do Schick, Diaby, Wirtz, todos eles estão jogando muita bola. E o time do Leverkusen só tem a agradecer a eles, não é? E falando em agradecer, eu quero agradecer muito a todos vocês pelos novos inscritos, pelo apoio na série, muito obrigado pelos joinhas, pelos comentários, obrigado de coração, caras. E se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do conteúdo do canal, e eu quero convidar você para você se inscrever. Se inscreve aí para você acompanhar, receber os vídeos na sua timeline e ser sempre notificado para você acompanhar todos esses Modos Carreiras, vídeos de dica e assim por diante. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se. No episódio de hoje nós poderemos decidir a nossa classificação em primeiro lugar na UEFA Europa League e vamos continuar tentando ficar entre os classificados para a próxima UEFA Champions League. E claro, esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, um conglomerado de notícias, de transferências dos principais times do mundo e os times também desconhecidos, porque tem time europeu, time nacional, enfim, você pode seguir os clubes que você mais gostar e ficar sempre ligado nas notícias. Principalmente agora no mercado de transferências, né, pessoal? Agora a gente quer saber quais jogadores vão mudar de time. Por exemplo, o Mané, parece que o Mané vai sair do Liverpool, possivelmente deve ir para o Bayern de Munique. E aí, você quer saber sempre das notícias? Baixe o OneFootball, tá? Além do mais, tem a Bundesliga. Embora a Bundesliga já tenha acabado, em agosto começa já a temporada de novo e a Bundesliga é de graça para você assistir, poder acompanhar o Bayern Leverkusen, o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, o Red Bull Leipzig, o time que você quiser. Totalmente de graça. Só baixar primeiro o link no comentário fixado, tem na descrição. Baixe lá, se você ainda não baixou, baixe pelo link aí para ajudar a galera do OneFootball. Vê que vocês são fera e que vocês gostam do aplicativo. Então, baixe pelo link se você ainda não baixou, beleza? E também tem as camisetas do canal, pessoal. Se você quiser dar uma comprada, dar uma olhada lá e comprar a sua camiseta, tem moletom, aproveitar agora a época de inverno, dá uma conferida lá. Eles entregam para todo o Brasil, inclusive Portugal. Eu sei que tem os inscritos de Portugal, então se você quiser comprar a camiseta do canal, pode ficar tranquilo que vai entregar aí, beleza? Mas agora sim, vamos continuar a nossa saga com o Bayern Leverkusen rumo a grandes coisas. Classificar na Champions e, quem sabe, ganhar o F Europa League. A Bundesliga vem se mostrando um campeonato muito equilibrado, né, pessoal? Estamos na quarta colocação com 21 pontos, mas tem vários times aí, ó, com 21 pontos também. Aliás, tem mais um time com 21 pontos, o Hoffenheim, o Mais com 20, o Red Bull Leipzig com 18, o Vols por 18, enfim. Da oitava colocação para cima está tudo bem próximo. Do Stuttgart para baixo já está um pouquinho mais distante, né? Mas de qualquer forma, o nosso próximo adversário é o Hertha Berlin, que está com 10 pontos. Eles podem chegar a 13 caso consiga a vitória. E se vencermos, a gente volta para a terceira colocação, podendo chegar a 24 pontos, ficando 2 pontos atrás dos líderes. Bora para a próxima partida. Vamos com força máxima enfrentar o time do Hertha fora de casa. Vamos que vamos para cima deles. E rola a bola para Hertha Berlin e Bayern Leverkusen. Vamos que vamos. Estamos com o artilheiro do campeonato em campo chique. O cara com mais assistências também. Vamos que vamos para cima deles buscar fazer um bom jogo fora de casa. buscar 3 pontos para continuar na cola dos líderes, né? Bayern de Munique, Borussia Dortmund. E também, obviamente, para a gente poder ficar cada vez mais consolidado na vaga da UEFA Champions League. Enfim, Wirtz vai passar aqui em cima o Belarabe. Boa bola para as costas do zagueiro do lateral. Capricha no cruzamento. Tira a zaga do Hertha. Boa bola. Sansone vem trazendo. Ele vai tocar ali. Nossa, ali do drible. Olha o gol pintando. Meu Deus, perdeu. A chance inacreditável. Vem o rebote pintando. É só finalizar. A jogada toca para trás. Chuta. Radetsky defende. Que lambança defensiva, mas que lambança ofensiva do time do Hertha. Teve a chance de fazer o gol. Abriu o placar. Não aproveita. Sansone faz o Radetsky buscar, trabalhar. Eles estão jogando em casa. Vem para cima o time do Hertha Berlin, para cima do Bayern Leverkusen. Meteu o cruzamento. Cabeceia. Tira. Só que está dentro da área, né? Tem que tirar. Tira, tira. Não tirou. Agora tira de meta. Boa jogada. Jogadinha de 1-2. Finaliza na trave. No travessão. Liga a defesa do Radetsky. A bola sobra ali. Esbarra no travessão. Vem contra-ataque. Vem Belarabe. Está fechadinho aqui o time do Hertha. Marcou bem o contra-ataque. O time deles já merece, quem sabe, 1x0. Trabalhou para criar a jogada, para fazer o gol, mas não consegue. Joga para o Chico. Artilheiro do campeonato. Vem ele no meio do lateral do zagueiro. Vem o Chico. Perna esquerda. Finaliza. Defende bem o goleiro. Tranquilão. Opa, goleirão. Quase você passou aqui, hein? Chique. Coloca ali para o Diaby. Boa bola para o Diaby. Velocidade máxima. Diaby. Calmou. Está na área. Cruza. Para o Chique. Só fazer o gol. Passou da linha da bola. Era a chance de fazer 1x0. Sobrou aqui para o Wirtz. Joga ali. Calma. Na velocidade. Na calma. Na persistência. Ah, não. Não, Derby Bay. Não me marca, não. Beleza. Tranquilo. A bola ainda é nossa. Ah, Derby Bay. Você me marcou ali, hein? A posse da bola na partida é toda do Bayer Leverkusen até aqui. Mas com pouca eficiência. Não criam ou não levam perigo. Falta no meio campo. Cartãozinho amarelo. O quê? Ah, Juizão. Não era para expulsar, não. Do nada, velho. Foi uma falta dura? Foi, mas, pô, no meio campo. É, foi uma tesourinha ali bonita, né? Expulsou o jogador do Hertha. Bayer Leverkusen tem esse finalzinho de primeiro tempo. Basicamente 50 minutos, né? Com um jogador a mais a princípio. Jogou. Schick. Joga para o Wirtz. Tira a zaga. Schick com a bola. Segura. Tenta fazer o pivô. Fez o giro. Vem trazendo a bola. Eles vão marcando o passo. Então, a gente vai finalizar com ele. Bate em cima da barreira. Tamo com a mais. Temos todo o segundo tempo para buscar o jogo. Vamos lá, time. Com um a mais, tem que buscar o resultado. Boa bola para o Antônio. No time do Hertha chegando. Tirou. Quebra ele. Gol do Hertha. Gol heróico. 1 a 0 para o Hertha Berlin. Para cima do Bayern Leverkusen com um a menos. Conseguiram uma jogada. Calamou. Deixou ali o zagueiro. Ficou só olhando. Gol do Hertha. Gol heróico, cara. Porque estão com um a menos. Vamos, Adams. Olha ali o Schick na frente. Boa bola para o Schick. Faz o gol Schick para empatar a partir. Boa vida. Zagueirão. Salvo. O time do Hertha do gol de empate. O nosso time continua com o Adams. Calamou o Adams. Ah, sacanagem. Aquele zagueiro ali foi muito bem. Foi cirúrgico. Adams coloca para o Diaby. Boa bola para o Diaby. Velocidade máxima. Vem Diaby. Capricha no cruzamento. Para o Madu E. Finaliza o Madu E. Que horror, Madu E. É, tranquilo. Tranquilo. Um chute difícil de pegar ali. Mas tudo bem. Vamos lá, time. Pressão do Bayer Leverkusen para tentar fazer o gol. Coloca para o Wirtz. Chega finalizando o Wirtz. Está lá. Tem que buscar a vitória. Está com a mais desde o final do primeiro tempo. Empata a partida aqui. Que dê tempo. Tem tempo suficiente para buscar o segundo gol. Assistência de Chique no pivô para o Wirtz. Bola veio do Madu E. Segurou. Jogou. Finaliza de primeira. 1x1. Antônio tocou. Boa bola. O problema é que o nosso time está bem do para cima, pessoal. A gente está com bastante pressão no ataque. O que pode deixar algum espaço se eles passarem pela marcação alta, né? Madu E. Que na ponta. Velocidade. Mas tem que trabalhar a bola. Ah, o Adams vacilou. Vacilou. Perdeu a bola, hein? O Zard tem espaço. Não tem volante. Se a gente for com o zagueiro para tentar fechar o chute. Deixou espaço! Gol do Herto. O time todo lá em cima para buscar a virada. Toma o segundo gol. Braço de crocodilo. Foi muito no canto, né, nação? Sansoni mais uma vez. Vamos, Diaby. Vamos, Diaby. Vamos, Diaby. Vamos, Diaby. Vai, Diaby. Carpichinho no cruzamento. É escanteio. Esse aqui tinha saído com bola e tudo. Ah, é o desespero. Uma vitória heróica do time do Herta com a menos basicamente todo o segundo tempo. Jogou para dentro da área. Virtes. Segura. Joga. Dermibay com a bola. Mete cruzamento. Chique cabeceia. E a Christensen tranquilo defende. Dermibay com a bola. Segura. Dermibay. Passa Virtes. Passa Virtes. Boa bola, Virtes. Coloca para o Chique. Para empatar a partida, Chique. Vamos. Pelo menos para não sair com a derrota. Embora o empate já tenha gosto de derrota pelas circunstâncias do jogo. 2x2. Assistência de Virtes. Dermibay. Virtes. Já joga de primeira. Já finaliza. Tudo igual. Final de jogo. Não deu tempo de buscar mais um ataque porque o gol foi basicamente quase nos 90. Gol joguinho com gostinho de derrota, cara. Tinha que ter vencido porque ficou com um a mais. Mas empatou, pelo menos não perdeu. Pessoal, o nosso jogador da base finalmente vai deixar de ser lateral direito para se tornar volante. Pronto. Ele é muito promissor. Vamos colocar um treino para ele. Deixa eu ver qual treino é da hora aqui. Cabeça de ar é bom porque melhora o estado de perna ruim. Colocar esse treino. Vocês podem ver aqui o potencial dele é absurdamente alto. Legal. Pessoal, vamos criar outra rede de observação aqui na Alemanha. Vamos colocar um goleiro. A Alemanha sempre costuma encontrar bons goleiros na base. Tem uma academia de goleiros muito boa. Vamos procurar um goleiro para a nossa base aí do time do Bayern Leverkusen. Estamos na terceira colocação. 22 pontos. Mesma rotação do Borussia Mönchengladbach. Um ponto a mais que o Rufenheim. E dois pontos a mais que o Mainz 05, tá? Nosso próximo adversário é o time do Bochum, que está na 14ª posição com apenas 9 pontos. Zona de rebaixamento. O Freiburg e o Furth. E o Union Berlin está indo, por enquanto, para os playoffs. Mas tem muito campeonato ainda. Estamos jogando em casa. Vamos enfrentar a equipe do Bochum. Algumas mudanças no time para dar uma rodada no elenco. Basicamente, o time titular com algumas pequenas mudanças aí. Bora para cima deles. E rola a bola para a Bayern Leverkusen e Bochum. Vamos para cima deles. É Bochum que fala ou é Bochum? Não sei. Não sei se eu falei o nome do time certo. Bem provável que eu falei errado. Mas, de qualquer forma, vamos Leverkusen. Buscar uma vitória. A gente vem de um empate que poderia ter sido com a vitória por estar jogando muito tempo com o jogador a mais. Mas que, pelo menos, não perdeu pontos na questão de perder a invencibilidade, né? Enfim, cruzamento. Vai fazer o gol, Chique. Estava impedidaço, né? Isso aí. Virtus com a bola. O Chique passando. Mas achou o Diaby. E é só devolver no Chique para fazer um a zero. O Chique vai fazer! Que triangulação entre Virtus, Diaby e Chique. Formou o triângulo perfeito. Um a zero. Bayern Leverkusen para cima do time deles. Para cima do time do Bochum. Olha o Virtus. Eu mirei no Chique, mas o jogo no automático mandou no Diaby, que já joga de primeira. Tá lá. Boa, time. A jogadinha do time do Bochum. Tocou boa bola. Lindo. O corte para cima do Frimpong. Calma. Lindo o giro. Jogando muito ali. Passou como quis. Tocou para trás. Vai finalizar. Horror. Que horror de finalização. Obrigado, cara. Vem jogada com perigo. Calmou. Segurou. Dá o bote. Jonathan. Boa. Jonathan. Ai! Vai ser expulso. Não. Não vai ser. Essa foto foi mais criminosa do que a expulsão da última partida. Mas provavelmente vai tomar amarelo e o gol. Perdeu. Mas vem amarelo para Jonathan. Tá. A entrada foi mega criminosa. Mega entrada violenta e o giro só deu amarelo. Ok. Boa bola para o Virtis. Vem o Virtis com calma. Segura. Calmou. Virtis com calma. Espera passar a marcação. Boa bola para o Palacios. Tá na área. Deixa eu falar um sozinho. Palacios! Ele acabou encobrindo porque eu apertei o botão de chute duas vezes. Aí entrou na animação do time at shot. Só que o time at shot foi todo errado. Aí ele chutou mais errado ainda. E acabou que encobriu o goleiro. É o time at shot invertido. 2x0. Boa time. Chute todo torto. Vamos, Virtis. Vamos, Virtis. Segura. Segura, Virtis. Toca aqui para o Madu E. Devolve atrás. O Virtis vem com calma. Trazendo a bola. Traz aqui. Dança. Pente na frente do jogador. Olha o Diaby livre. Só fazer o gol. Diaby. Bateu em cima do goleiro. Sensacional. As jogadas do time do Bar Leverkusen fluem. Vem jogada de perigo. Passou ali como quis. Fecha o chute. Corre atrás dele. Baker. O time do Bolsho vai diminuir a partida. da cruzamento. Perdi. Não era só finalizar a jogada que fazia o gol. Estava todo mundo vendido ali. Rendido no lance. Mas o que vale agora é o contra-ataque com o Diaby. Diaby. Velocidade máxima. Na frente. O cara vem correndo bastante. Diaby. Calmou. Segurou. Fake shot. As bom. Dominado. Eu tinha que ter dominado virando para o outro lado. Aí dava bom. Vamos, Diaby. Vamos, Diaby. Na ponta. Na ponta. Só tem você, Diaby. De tão rápido que é. Segurou. Calmou. Capricha no cruzamento para o Asmão. Dominou. Vai sobrando. Asmão. Lance estranho. Que a bola sobra no pé dele. Mas não consegue finalizar. Porque o goleiro vem fechando o lance. Baker. Sobrou o rebote. Calmou. Palacios tem um chute. Asmão. Calmou. A bola ia ser na mão do goleiro. O Asmão deu de zagueiro e de atacante ao mesmo tempo. Calmou. Segurou. Segura. Joga. Baker. Acha o Paulinho. O passe não foi tão bem. Mas ele chegou. Cruzou. Mano. Jogada. Bizarra. Lance altamente bizarro. Mas o que vale é a bola na rede. 3x0. Madueque. Assistência de Paulinho. Mano. Muito bizarro o lance. Deu tudo errado. O passe foi errado. Mas ele acabou que perdeu a velocidade. Ficou na medida. E deixaram o Madueque livre. Zoller tocou. Baker. Ah. Ele tentou dar uma canetinha. Eu tentei dar uma canetinha. Eu tentei dar uma canetinha. Baker foi bem demais. Boa bola. Vem o time deles fechando ali. Colocou na medida. É só cruzar. Tira. Tapsoba monstro. O rebote é do time dos caras. Toca dentro da área. Está todo mundo afundado na área. Radetsky. Tranquilo. O Madueque para os íntimos já tem um gol na partida. Vem velocidade. Vem pisando na área. Acalmou. Mete cruzamento. Para trás. Paulinho. É nossa Diaby. É nossa Diaby. Cabeceou. Paulinho faz o pivô. Coloca aqui para o Palácios. Já tem um gol na partida. Perdi a bola. Olha o Diaby. Diaby na ponta. Ninguém segura. Ninguém segura o Diaby. Ninguém segura o Diaby. Ninguém segura o Diaby. Paulinho. Mano. 99 de ritmo. É muito quebrado. É muito quebrado. 99 de velocidade. 4x0. Para se redimir do último empate. 2x2. O time vai jogando muito bem contra o Bolchum. Um dos times que vai lutar para não cair até o final. Diaby. 99 de ritmo. Deixou. Foi o Paulinho. O Paulinho na cara do gol. E vai acabando a partida. Já estamos nos 90s. Um minutinho de acréscimo. Pode acabar. 90 minutos. 91 para ser exato. 4x0. Que vitória. E agora, se não me engano, é o F Europa League. Tem a chance de garantir o primeiro lugar com uma vitória para cima do Celtic. Estamos na liderança do nosso grupo. Vamos enfrentar o Celtic. Poderemos... Aliás, uma vitória já garante o primeiro lugar. Tranquilão. A gente chega na última partida de boa. Podemos eliminar o Celtic. Caso a gente vence, o Hellbetis também vence. Ou podemos complicar o grupo de uma tal maneira que, por exemplo, se a gente vencer o Celtic e o Ferenc e o Vardrodes, ele venceu o Hellbetis, fica tudo embolado. O Hellbetis e o Ferenc ficam com 6 pontos. Enfim, vai tudo para a última rodada. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o nosso trabalho vencer e garantir esse primeiro lugar. Bora para cima desse time titular. Na última partida contra o Celtic, a gente empatou 1x1 em casa. Vamos para a Escócia tentar buscar 3 pontos. E rola a bola para o Celtic e o Bayern Leverkusen aqui na Escócia. Vamos que vamos buscar 3 pontos para garantir o primeiro lugar, pessoal. Garantir o primeiro lugar. A gente está podendo... Acho que até mesmo se perder, meio que já... Tecnicamente, já garante o primeiro lugar também, porque... Enfim, enfim. A gente vai estar bem tranquilo para passar em primeiro lugar, mas vamos tentar antecipar isso. Para a gente não ter que jogar os 16 avos de final, que enfrentariam os times que ficarem da Champions, a gente já iria direto para as oitavos. Isso é muito importante. Enfim, vai meter o cruzamento? Não, tranquilo. Ó, lá vem o lance deles. Freem Pogo tenta chegar. Cruzou! Tira, Baker tira muito bem. Vamos, Wirtz. É um jogo complicado, porque o Celtic quer a classificação também, né, caras? Então eles precisam vencer de qualquer forma! Gol do Celtic! É uma vaga para três clubes que ainda têm chances matemáticas. Os três times ainda têm chance de classificar. Nós já estamos. 1 a 0 Celtic. E, rapaziada, eu falei para vocês no começo, na hora que eu vi o grupo com o Celtic, eu falei que o Celtic era um time encardido e realmente está saindo contra a gente. Vamos, Jaby. Vamos, Jaby. Vamos, Jaby. Vamos, Jaby. Velocidade, calmou. Espera um pouco. Toca aqui em cima para o Wirtz. Espera. Joga para o Dermibay. Finaliza de perna esquerda. Tira a zaga. Dermibay manda por cima. Boa bola para o Jaby. Velocidade. O Schick está tentando ir para a área. Acabou que ele recuou muito. Segurou. Fake shot. Calma. Toca. Dermibay. Perna esquerda. Finaliza de direita. Joe Hart faz uma linda ponte. Wirtz com a bola. O Schick apresentou. Linda a velocidade dele. Veio o Schick para fazer o gol. Vai fazer. Tá lá! Pega a bola. Pega a bola. Não quis. Para empatar tudo. Um a um. Celtic e Bayern Leverkusen. Já empata no primeiro tempo. Para ter tempo suficiente. Para buscar a virada. Linda a bola do Wirtz. Um zagueiro. Deu um botezinho um pouquinho errado. O que deixou o Schick passar e fazer o gol. Boa bola. Calma. Toca ali em cima. Deu o bote. Olha o gol pintando. O Radetski. Defende bem. Vem escanteio. Turmbou na cobrança. Meteu a bola na área. Tira daí. Boa time. A bola ainda é nossa. A bola ainda é nossa. Coloca para o Schick. Tem o Diaby puxando o contra-ataque ali. Mas a gente vai com o Schick mesmo. Vamos Schick. Inverteu os papéis. Inverteu os papéis. Segurou. Coloca. Espera alguém passar. O Wirtz vai passar. Fechou. Fechou o time deles. Fecharam bem o contra-ataque. O Belarabe vai passando ali na ponta. Boa bola para o Belarabe. A gente tenta abrir a defesa dos caras. Caprichando o cruzamento para o Wirtz. Vai fazer o gol. Em cima da cabeçada do Wirtz. Tira o zagueiro. Tocou. Boa bola. Autor do primeiro gol da partida. Vai dar uma assistência. Gol do Schick. A bola foi muito no canto, né, goleiro? Muito no canto que complica. Gol dos caras. 2x1. Boa bola para o Jota. Vem o Jota. Calma. Toca para trás. O Schick quer a classificação, caras. Eles precisam. Eles precisam vencer aqui. E ainda estou... Para tentar decidir, não tinha uma rodada contra o Helbetes, né? Que aí é o confronto direto. Cruzou na trave. Gol do Schick. Eles querem a classificação. Caprichando o cruzamento. Finaliza na trave. Dá rebote. 3x1. Rapaziada. O time do Schick está on fire. Agora a gente vai para cima, pessoal. Não vou colocar pressão constante, porque a gente já está classificado. Então, no desespero, não é tão grande. Mas pressão no real do adversário, pelo menos a gente vai colocar. Vamos, Diaby. Vamos, Diaby. 99 de pace. 99 de velocidade. Vem na ponta. Diaby. Segurou. Traz no drag back. Deixa falando sozinho. Coloca para o Witz. Olha. Pressiona, 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 pressiona. Quase. Olha a jogada. Trabalhado. O time do Celtic vai buscar o quarto gol. Porque critério de desempate é saldo de gol. Pode ser importante. Vem cruzamento. McGregor cruzou. Tira daí. Que bola, hein? Que bola, hein? Diaby tem espaço. Vem fechando o lance Diaby. Vem fechando o lance Diaby. Vem fechando o lance Diaby. Joga para o Schick. É, hoje não é a partida do Bar-Leverkusen, não. O Celtic está muito bem na partida, cara. A gente tomando decisões erradas no último lance. O Mar não está para o Bar-Leverkusen hoje, não. O Mar está mais para o Celtic. Estão jogando bem para caramba. Os Celtos estão bem. Estão mega mal. Vamos, Wirtz. Vamos, Wirtz. Vamos, Wirtz. Calma. Coloca para o Schick. Boa bola para o Schick. Espera o Madu E.Q. Passar. Boa bola para o Madu E.Q. Tem a chance de fazer o gol. Madu E.Q. Finaliza fraquinho. E tinha a chance do passe também. Quase. A gente diminui a partida. Vem cruzamento. Dermibay na medida. Para o Schick. Finaliza para fora. É tiro de meta. Dermibay. Tocou para o Wirtz. Que toca para o Madu E.Q. Boa bola, Madu E.Q. Caprichando o lance. Madu E.Q. Na trave. Sobra o rebote. Schick. Desvia. Escanteio. Pressão do Bayer Leverkusen. Meteu o cruzamento para o Baker. Para fora. Que lançamento nas costas do Jonathan. Vem velocidade. Defende Radetz. Vai. Perdemos, pessoal. O campeonato aqui para classificar. Vai continuar vivo até a última rodada. Provavelmente Real Betis e Celtic vão decidir quem vai ficar com uma das vagas. Caramba. A gente perde por 3x1. Falei que era um time encardido. Ele empatou e ganhou da gente. 3x1. Vai ser 3x1 ou 4x1, cara. Porque não vai dar tempo a gente conseguir levar a bola para o outro lado do campo, não. McGregor. Cruzou. Pode acabar o jogo, juiz. Pode acabar o jogo, juiz. Ainda não. Ainda tem um tempinho. Ainda tem um tempinho. O Camor vai chutar. Vai finalizar. Errei o bote. Segura. Jonathan está atindo bem. Ele vai dar o escanteio. Mas se quisesse poderia ter acabado o jogo, né, juizão? Acabou. Foi tiro de meta. Final de jogo. 3x1. O Celtic está vivo na classificação. Para buscar. Pode ter buscado liderança na última rodada também. Porque a gente não está garantindo em primeiro. Só para a próxima fase realmente. E vai ficar tudo para a última rodada, pessoal. O Celtic tem chance de chegar a 10 pontos e vencer o Real Betis. O Real Betis venceu o Celtic e chega a 12. E nós vamos pegar o já eliminado, o Ferenca Varoz ali. Temos que vencer para garantir a liderança, pessoal. Vamos ter que vencer na última rodada para passar em primeiro. Mas agora é hora de Bundesliga. Vamos enfrentar o Red Bull Leibsley, que está com apenas 19 pontos. Se o Red Bull Leibsley vencer, eles chegam a 21. Ou a 22. 22 pontos, aliás. A gente chegou na sexta colocação. Se a gente vencer, a gente chega a 28. Ficando um pontinho atrás do Borussia Dortmund. Bora para a próxima partida. Esse é o time que vai a campo. Adams no meio campo. Por quê? Lei do ex, né, pessoal? Tem chance de lei do ex. Então a gente vai para cima deles. E rola a bola para a Red Bull Leibsley e Bayer Leverkusen. Se eu não me engano, é o melhor ataque do Bayer Leverkusen. É a melhor defesa do Red Bull Leibsley, hein? Confronto sinistro entre ataque e defesa. Vamos ver como os times se saem. Buscar a vitória jogando fora. A gente vem de derrota para o Celtic. Mas eu acho que o time tem forças para se recuperar no campeonato. Aliás, se recuperar, moral. Porque no campeonato vem de vitória, 4x0. E amarelo já. E os caras estão fire na asfalta. E se recuperar depois dessa derrota amarga. E sair, quem sabe, com mais três pontos aqui na Bundesliga. Boa bola. João Pedro passou como quis. Fecha o chute. Radetsky foi buscar no cantinho. A bola tinha alvo. Buscava a coruja. Dermibai, porque esses... Ah, meu Deus. O Dermibai, ele... Eu não apertei nenhum botão. Pensei que ele ia dominar de peito. Mas deu tudo certo. Tranquilo. Virts, ó. Quando eles defendem, eles ficam com 5 atrás, né, pessoal? Então a gente vai depender muito dessa velocidade. Desses lançamentos. Boa bola para o Belarabe. Boa bola para o Belarabe. Capricha no cruzamento. No meio do gol. Gulati. Ou Gulati para os íntimos. Defende bem. Ah, Danz na lei do ex. Coloca para o Schick. Boa bola para o Schick. Ganhou da velocidade da marcação. Schick. Gulati. E o Gulati para os íntimos. Defende sensacional. Vem cruzamento. Baker. Tira a zaga do Red Bull Leipzig. Caramba, velho. Que loucura. Vamos, Virts. Vamos, Virts. Abre para o Belarabe. Velocidade. O Angelinho. Deixou no chão, Angelinho. Vem o time do Bayern Leverkusen com o Belarabe. Calma. Segura. Acha alguém para finalizar a jogada. Tinha entrando o Dermibai. Vem Diaby com espaço, hein. Vem Diaby com espaço. Acelerou Diaby. Não tem ninguém na área. Vai pisando na área. O Virts. Mete o cruzamento para o Virts. Gulati. Novo, Gulati. Maldito. Foi no meio. Se é o Schick ali, ele capricha mais, hein. Lançamentas para o João Pedro. Ele já riscou um chute perigoso. Tocou. Tira. Não, desse jeito não. Que isso, lateral. Tira um do jeito bizarro ali o lance. Mas o goleiro estava bem. Radetsky defende. Vem cruzamento. Tira a zaga do Bayern Leverkusen. Vem rebote. Toca. Toca aqui atrás. Pode caprichar no cruzamento. Muniain está no Red Bull Leipzig, hein. Tocou. Finaliza. Radetsky sensacional. Defende. Jogando bem essa partida, hein. Essa partida ele está bem. Termibai. Olha o espaço que a gente ia conseguir, cara. O problema é que esse passe infiltrado deu tudo errado. Olha o rebote sobrando. Calmou. Não. Ah. Boa. Deu. É certo. Deu errado. Pois deu errado de novo. Mas acabou que deu certo. Muniain. Bola na área. Caramba. Na hora que eu vi ali o cara mais alto que tendo cabecear com o cara pequenininho do meu time, eu já fiquei chateado, já. Ó o Red Bull Leipzig querendo sair jogando. Ó o Red Bull Leipzig querendo sair jogando. Deu errado, hein. Deu errado a saída de bola deles. Colocou para o Schick. Domina e faz o gol. Schick. Gulati. A parede. Monstro demais. Cruzamento. Baker. O Bacher para os íntimos. Diaby. Colocou. Cruzou. Impedido. Angelinho. Angelinho na ponta. Corre atrás dele. Freepong. Segurou. Pode vir finalização. Ou passe. Toca para trás. Angelinho. Cruzou. Vai fazer o gol. Toca ali. Tá livre. Radetsky defende. Os goleiros estão bem nessa partida, hein. Vem cruzamento. Muni aí. Cruzou. Freepong sai jogando. Vamos, Freepong. Vamos, Freepong. Tu é rápido. Tu tem velocidade para puxar contra-ataque. O Diaby tá um pouco mais ecoado. Mas se ele vir junto é dois caras mega rápidos. O Freepong é doidão. Ele tá lá na lateral. Isso do lado esquerdo. Nem é boa. Vem, Freepong. Segura. Aí faltou um pouco de qualidade. Cruzou. Meu Deus. Esse jogo tá bizarro, velho. Essa partida tá bizarra. Jogou. Virtes joga no Chique. Segura Chique com o pivô. Espera que Adams passa. Jogou pra bola aqui, linda. Bola, linda bola do Adams. Eu não acredito que eu peguei mal com o Virtes. Finaliza muito mal, velho. Finalizou todo errado. Vem, Madu E.Q. Velocidade pra cima do zagueirão. Vem, Madu E.Q. Ele contra o goleiro. Capricha, Madu E.Q. Pra fazer. Todo mundo tá com o pé fora da forma nessa partida. Todo mundo chutando. Tudo errado, velho. Tudo errado. Olha a chance perigosa. Tá aberto. Tá aberto. Não. Tá aberto. Gol do Leipzig. Ficou aberto. O Zoblai. Eu esqueci o nome dele direito. Ah, o Poulsen ali fez assistência. Gol dos caras, 1x0. É Zoblai, né, velho? Triste, velho. Ó. Vai, vai, Jappi. Vai, Jappi. É você mais 11. Mais 10, no caso. Virtes. Achou, Chiqui. Linda bola. Capricha, Chiqui. Capricha, artilheiro. O Gulati. Melhor em campo disparado. Gulati. Melhor em campo disparado. Sobrou rebote. Madu Eketa na área. Capricha no cruzamento. Ah, na mão do goleiro. Não. Cruzou na mão do goleiro. Disparado. Melhor em campo. Se chama Gulati, cara. Ô, Gulati. Disparadaço. Melhor em campo. Colocou. Posição legal pra fazer. Foi pra fora ainda o chute, cara. Eu sei que não valia mais nada, mas mesmo assim o chute foi pra fora, cara. Meu Deus. Os caras tão chutando tudo errado, velho. Tudo que eles acertaram durante o campeonato, eles resolveram errar no jogo contra o Leipzig, velho. Todos os chutes pra fora, basicamente. Quando o Gulati não fazia milagres sensacionais, né? Quando ele não fazia milagres sensacionais. Vem na lei do ex. Adams. Adams. Coloca. Não. Não. Desisto. 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 Acabou. Não tem como, não. Não dá pra vencer o Gulati nessa partida, não. Melhor em campo disparadaço, velho. Melhor em campo disparado, velho. Pode acabar o jogo, Juiz. Eu já larguei o controle, já. Porque se eu roubar a bola, o jogo vai acabar. Então deixa. Eu não quero tomar o segundo gol, vai. Ah, e a sacanagem. Já acabou. O tempo faz tempo, dona Electronic Arts. Acaba o jogo. Final de jogo. Gulati. O melhor em campo. Gulati. O melhor em campo. Vamos ver quantas vezes aparece a carinha dele aqui. O Radetsky também jogou bem, ó. Gulati. O Radetsky também apareceu três, ó. Gulati. Gulati. Ah, o que é isso? Não. O Radetsky apareceu... Tem quatro lances do Radetsky e só três do Gulati. Mentira, o Gulati jogou muito mais. Agora o Radetsky jogou bem também, mas não foi o suficiente pra segurar o empate. E o overall do nosso jogador aqui cada vez fica mais roubado, véi. 89,94 no potencial. Caraca, cada dia melhor, hein, meu querido. Embora com a derrota, o time continua na terceira colocação, 25 pontos. Bayern de Munique ali, ó. Tranquilamente vai nadando há bons momentos pra ser campeão tranquilo, tá? Por se a Dortmund tá três pontos atrás do Bayern, então provavelmente essa disputa pelo título vai ficar entre Dortmund e Bayern de Munique. E já abriu sete pro terceiro colocado. Caramba, até pro próprio quinto colocado tem três times com 25 pontos. E o Leipzig deu uma crescida no campeonato com essa vitória, chegando a 22 pontos, né, pessoal? É um campeonato complicado, onde o Bayern e o Dortmund provavelmente vão disputar o título até a última rodada. Acho que não. O Bayern vai ser campeão com bastante antecedência. No próximo episódio nós teremos Copa da Alemanha, Bundesliga, tentar encontrar o caminho da vitória. Tentar encontrar o caminho da vitória novamente na UEFA Europa League, garantir o primeiro lugar. E depois mais Bundesliga e janela de transferências aberta. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí artilharia, chique artilheiro e assistência está o Bellingham com oito assistências. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até mais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho